Todos os anos, milhares de brasileiros recorrem à justiça. Os processos dessas pessoas se juntam a outros milhares propostos por entidades e órgãos públicos. Boa parte desses casos tem em comum o fato de passarem pelo Ministério Público. Estamos falando de uma instituição considerada essencial para a aplicação da justiça e que está estruturada em diversos órgãos e ramos. Te convidamos a conhecer um deles, o Ministério Público Federal. Para contar essa história, vamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente para 1988, quando a Constituição Federal estabeleceu um novo modelo de Ministério Público e a esse órgão atribuiu o papel de defensor da sociedade. Mas como essa defesa é feita na prática? Para ficar mais claro, vamos apresentar algumas frentes desse trabalho. A mais conhecida é a função de acusador, aquela que é exercida na apuração de crimes, como corrupção e organização criminosa. Mas temos outras atribuições igualmente importantes para a coletividade. Uma delas é a defesa dos direitos fundamentais, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Outra é o controle da atividade policial e do sistema prisional. Nessa tarefa, o MPF atua como defensor da ordem jurídica e dos direitos humanos. Direitos sociais que, por lei, devem ser garantidos pela União por meio de serviços públicos, que também são fiscalizados pelo MPF. Dessa lista, podemos destacar educação, saúde, moradia e assistência social. Temos ainda a proteção da população indígena e das comunidades tradicionais. A defesa dos direitos do consumidor, da concorrência e da regulação da atividade econômica. A atuação em prol do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural brasileiro. A cooperação internacional, um importante instrumento para combate ao crime organizado envolvendo mais de um país. Caso do tráfico de drogas, de pessoas e lavagem de dinheiro. Na temática eleitoral, o MPF atua em conjunto com os MPs estaduais, fiscalizando o cumprimento das normas para garantir uma disputa eleitoral justa, transparente e equilibrada. Entendeu por que o MPF é tão importante para a sociedade? É dessa forma, propondo ações civis ou criminais, firmando acordos e acompanhando de perto o trabalho dos órgãos públicos federais, que o MPF cumpre a missão que recebeu em 1988. Defender a ordem jurídica, o Estado de Direito e os interesses difusos e coletivos. Assim, contribui para proteger a democracia, exatamente como prevê a Constituição Federal. Conheça mais sobre a instituição que mantém o seu direito à cidadania sempre em primeiro lugar. Ministério Público Federal. Acesse mpf.mp.br.